Agora vamos ver se o homem quer cantar comigo, bom dia, tia Almira, olha está bom, você como é que é, assim ou assado, assim, não, você dava um beijinho na mão, porque assim eu ia exatamente, o senhor é um cavaleiro, os cavaleiros dão todos beijos nas mãos, não é, olha eu gostei muito de ouvir a sua cantiga um bocado, e então eu gostava muito cantá-la consigo, você deixa, eu gostaria que deixe, mas olha espera aí, você não viu ali aquilo, você está a ver esta, esta, esta adega aqui dentro, esta adega, deixa-me puxar a meia para cima que ela ganha para baixo, a adega, olha, você viu esta adega, você viu, isto aqui é onde uma mulher está bem, e o homem também, você tem cara de quem gosta também, e tem aqui esta, você viu esta grande, de grandes é que eu gosto, vê, mas você deve pela pequena, ora vamos então cantar, vamos cantar, a cantiga, como é que se diz, como é que se chama, de beber, de beber, não, não é, não é, então, é para beber, vamos beber os dois, pode ser, deixa-me sair ali, que eu vou arredredo, nos tantos já ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, se tu bebes ficou o sonho vinho, e é depois andas para ir a eva-teca, que a cabeça nos chome, não é, ou canta mas é para ouvirem, a pinga quando é boa, vê-se logo pela cor, aquele cheiro rosadinho, ai que belo licor faz banho ao coração, e o nosso banho está ali, a mim dá motivação, e fico logo a cantar Ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, é porque gosto, se não bebo, se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, é porque gosto, se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Olha, e hoje não bebo, também fico mal disposto, parece que comi pele de bacalhau, e dá-me a sede, mas é muito sede Prestem bem atenção, o que eu vos vou contar, eu ia numa direção, mas o vinho me fiz mudar Vou para aqui, vou para ali, mas vou com disposição, e no meio da caminhada, eu conto esta canção, e Ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, é porque gosto, se não bebo, se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, ai seu bebo, é porque gosto, se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Eu também quando fico mal disposta Então é como então Mas quando bebo um copo e fico logo boa É como a ti Toma-te no ojo já Tu já não tens vida para isto Segura-te sempre em pé Porque tu estás a ser visto Quando a pinga é muita As pernas ficam fracas Mas eu vou agora para casa Nem que seja de gata Ai se eu bebo, ai se eu bebo Ai se eu bebo é porque gosto Se não bebo, se não bebo Se não bebo fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo Ai se eu bebo é porque gosto Se não bebo, se não bebo Se não bebo fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo Ai se eu bebo é porque gosto Se não bebo, se não bebo Se não bebo fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo Ai se eu bebo é porque gosto Se não bebo, se não bebo Se não bebo fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo Ai se eu bebo, ai se eu bebo E isto, vou ver a que é boa Assim fresquinho, não é? É um consolo Eu amo Eu amo